Oi pessoal, tudo bom? Se você não me conhece, eu sou arroba jessiperavante lá no Instagram E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra você destralhar a sua casa Se você ainda acha que a sua casa tem muita tralha, muita coisa que você não usa Esse vídeo é pra você, então fica ligado nas dicas que eu vou te dar agora Eu tenho certeza que se você colocar elas em prática, você não vai mais ter uma casa com tralha Uma casa bagunçada, uma casa cheia de coisas que você não usa mais Então comece por uma zona pequena Quando você começar a destralhar, você vai ver que vai fazer um pouquinho de bagunça Mas essa bagunça é necessária pra que quando você tirar essas coisas que você não usa mais Essas coisas inúteis pra você, você sinta realmente aquela paz no coração Aquela energia boa, aquele sentimento de que o que tem ali é o suficiente pra você Escolha uma zona pequena da sua casa, a sala, o quarto E vai por partes pra você também não se cansar e acabar não concluindo a tarefa Então vai de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir chegar lá Programe um tempo para essa tarefa Então se hoje você decidiu fazer esse destralhe Bota lá no seu cronômetro, sei lá, meia hora, uma hora O tempo que você tiver disponível Pra você dar uma olhada ali nos itens que você tem e fazer esse destralhe Isso é muito interessante porque a gente acaba Às vezes se perdendo muito no tempo Perdendo muito tempo com uma tarefa que era pra ser um pouco mais simples E aí também na questão de valorizar o nosso tempo É interessante que a gente tenha um tempinho ali certo pra fazer cada coisa E consiga dar o nosso máximo naquele tempo que a gente estipulou Então bota lá no seu cronômetro alguns minutinhos Ou algumas horas se você tiver disponível E faça a tarefa, foque naquela tarefa E finalize ali de acordo com o tempo que você estipulou Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar o seu like aqui Compartilha o vídeo com os amigos E também se inscreve no canal se você gosta desse tipo de assunto Porque nós temos vídeos aqui todas as terças, quintas e domingos Uma dica legal pra você que quer manter a sua casa sempre destralhada Sem bagunça, sempre organizada É você usar uma cesta ou uma sacola Ou qualquer coisa que você tiver na sua casa Onde você consiga agrupar objetos E aí você vai passando pela casa E vai colocando ali todos os objetos que estiverem fora do lugar Ou coisas que não tem mais serventia pra você Normalmente quando a gente tem aqueles objetos Que ficam rolando em cima das superfícies por muito tempo E não tem um lugar específico pra gente guardar É porque eles não tem mais serventia pra gente Pode perceber aí na sua casa Se tem algum objeto que fica ali rolando Você joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá É porque na verdade você não usa E tá ali só ocupando um espaço e fazendo bagunça na sua casa Então dessa forma você vai pegar lá o seu cesto A sua mochila, a sua bolsa, a sua sacola E aí você vai colocando ali tudo aquilo que você vê Que não tem mais utilidade pra você Não tem mais serventia E tá ali só ocupando um espaço desnecessário Essa é uma maneira muito simples de você destralhar a casa assim bem rapidamente Porque você vai perceber ali o que que tá sobrando De acordo com esses objetos que ficam ali fazendo uma bagunça E aí um complemento dessa dica é criar um lugar para tudo Não existe maneira melhor de manter a casa destralhada e organizada Do que ter um lugar para tudo Se o objeto não tem uma casinha Se ele não tem aonde morar É porque provavelmente ele tá sobrando na sua vida E é hora de destralhar, de desapegar Então veja aí sempre Pra tudo que você tem Um lugar certo para você guardar Isso vai ajudar a manter a sua casa Sempre bem organizada E também vai te ajudar a manter Só aquilo que você realmente usa e precisa Porque você vai fazer Esse lugarzinho Pra esse tipo de objeto E pra aqueles que não tiverem um lugar Um objeto É porque provavelmente está na hora de você destralhar Uma dica também é não começar o destralhe por itens sentimentais A gente normalmente tem uma dificuldade maior de fazer esse destralhe Com esse tipo de objetos Então o ideal é ir deixando mais para o fim do destralhe Deixar para você observar esse tipo de itens quando você já tiver feito outros objetos primeiro Como eu falei, os itens sentimentais são mais difíceis da gente destralhar Então deixar eles por último A gente já vai estar mais acostumado a fazer o destralhe E vai ter uma clareza maior sobre o que fica e o que sai Então é como se a gente já tivesse uma prática maior E com isso a gente vai conseguir tomar melhores decisões para esses itens sentimentais Então deixe eles mais para o fim do destralhe Mas faça o destralhe Porque muitas vezes a gente guarda itens que a gente acha que são sentimentais Mas que muitas vezes a gente nem tem tantas memórias assim sobre eles Então guarde apenas aquilo que for realmente importante pra você E o que não for faça esse destralhe, esse desapego Uma dica também para manter a sua casa sempre destralhada É adotar a regra do entra um, sai um Essa regrinha é muito eficaz Porque dessa forma você não começa a acumular um monte de objetos novamente Depois que você já tiver feito o destralhe Aqui em casa eu não costumo adotar essa regrinha Mas eu acho ela muito interessante E quem sabe eu comece a adotar aqui pra frente Normalmente se você mora num ambiente pequeno Como é meu caso, você não tem muitos espaços pra guardar E não quer guardar também É muito legal você adotar isso Porque aí você não vai mais acumular tantos objetos E vai ver realmente aquilo que é importante Então por exemplo, você comprou um jogo novo de panelas Por que não tirar as antigas? Porque se você comprou um jogo de panelas novo É porque você estava precisando Isso quer dizer que as suas panelas antigas já estavam velhas Então por que não fazer essa troca, entendeu? Tira as panelas velhas e usa apenas as novas Muitas pessoas não fazem isso Elas mantêm as antigas e mantêm as novas também E aí isso gera um acúmulo às vezes de objetos ali desnecessários E que vão deixar a sua casa muitas vezes entulhada Cheio de coisas que não precisavam estar ali E por fim, gente Não existe maneira melhor de destralhar a casa E de mantê-la assim Do que reduzir nas compras Nada melhor do que evitar de trazer coisa para casa Do que evitar de comprar Então se a gente não compra A gente não traz objetos inúteis e desnecessários para a nossa casa Evite nas compras E faça apenas compras conscientes Compras que você sabe que está precisando Compras que você sabe que vai usar E que vão ser úteis para você Pare de comprar aquelas besteirinhas Aqueles objetos que são bonitinhos Mas que não têm muita utilidade Porque é bonitinho, né? Mas no dia a dia a gente percebe que muitas vezes Esses objetos que a gente compra assim Sem muito planejamento São aqueles objetos que vão deixar a nossa casa sempre bagunçada Então é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de dar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Compartilhe o vídeo com as amigas Um beijo E até o próximo E até o próximo